O Brasil tem, primeiro, a maior reserva de água doce do planeta e as maiores florestas que devem ser preservadas. E agora, especialmente com a história da venda do crédito de carbono, as florestas terão uma previsão legal para a sua conservação. Acho que o Brasil está empenhado nisso e vai levar isso adiante.